A CIDADE NO BRASIL 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 Você vem, né? Gente, eu liguei pra ela, fiquei com dó Falei, vai que essa menina Começa a passar mal com essa criança Eu liguei e falei Amor, calma, a titia tá chegando E você me tratou com muito carinho E eu gostei muito de vir fazer a sua festa E a energia da plateia É o que movimenta a gente A fazer todo o show Você foi uma plateia sensacional, obrigada E eu quero te agradecer E eu quero pedir uma única coisa Eu peço isso pras minhas noivas Pros meus aniversariantes Pra todo mundo que eu faço festa Eu peço pra que Deus dê muita saúde Eu acho que é só isso que a gente precisa nessa vida Porque sem isso a gente não faz nada O gozado é que muitos de nós Perdem a saúde pra ganhar dinheiro Depois gastam dinheiro pra ter a saúde É um tanto quanto Visar, Luís Então eu tomo o máximo de cuidado que eu posso Que eu preciso ter minha saúde intacta Pra poder fazer o que eu tô fazendo aqui Há uma hora praticamente Que é fazer um sem zile Imagina eu tô da cagada A gente não ia dar certo Então saúde pra você Seu nenê Que é o Leonardo Nome de cantor verdanejo Ou pelo menos vai plantar tomate O que é que é que é que é um tomate E Deus dê muita saúde pra você Seu nenê, pra sua família, pro seu marido Que você possa ter uma boa hora Na hora de dar a luz Que ele venha com muita saúde Que seja uma vida maravilhosa Eu acho que ser mãe É esquecer a vida que você teve até agora E se preparar pra uma nova Né Imagina pra esse menino Chegar com a namorada em casa Gente E aí a mãe vai cantar o álbum de hoje Vai falar Olha aqui o meu chá E aí vai ver essa pessoa no álbum O Leonardo vai falar Mãe, o que que é isso? A mãe vai falar assim Ainda bem que você estudou Que... 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 Obrigado.